Treze pessoas foram presas acusadas de aplicar o conhecido golpe do falso empréstimo e esse grupo, segundo as investigações, enganava principalmente idosos e pensionistas. A porta nem desconfiava, afinal parecia um escritório de advocacia, mas era só fachada. O local era usado mesmo para praticar o golpe do falso empréstimo. Treze pessoas foram presas em flagrante em Piabetá, na Baixada Fluminense. Os investigadores foram até o local após uma denúncia e confirmaram a prática ilegal. Os criminosos enganavam principalmente idosos e pensionistas. Segundo a Polícia Civil, os funcionários do falso call center ligavam para as vítimas que tinham dívidas com juros abusivos e prometiam uma redução no valor ou até o ressarcimento. Mas, na realidade, os criminosos faziam novos empréstimos em nome dessas pessoas, sem que elas soubessem. Durante a operação, foram apreendidos os computadores utilizados nas transações financeiras e os celulares usados para ligar para as vítimas. O material vai ajudar com os próximos passos da investigação. Perícia nos documentos e nos computadores apreendidos. As investigações prosseguem, oitila das vítimas para a representação e o indiciamento no crime de estelionato. Os presos vão responder por associação criminosa.